Olá, tudo bem, pessoal? Vamos dar continuidade às nossas aulas de derivada, tá? Estamos chegando ao fim da apresentação total inicial de derivada, mas não sem antes falar das funções trigonométricas, tá? Ou das derivadas delas, propriamente dita. Isso aqui é uma parte muito delicada, assim, porque a gente não gosta de função trigonométrica, tá? E, de novo, eu preciso dar uma relembrada com algumas coisas que eu... ou de algumas coisas que eu já falei em outras aulas, mas, enfim, né? De qualquer forma, é bom relembrar, é bom ver de novo, e cada vez que a gente olha de novo, a gente vai fixar melhor, tá? Então, primeiramente, de novo, aquela história, né? De onde vem todas as funções trigonométricas, tá? Eu vou um pouco mais rápido porque a gente já viu isso, mas... De um círculo de raio 1, né? No momento que a gente traça uma reta da origem desses dois eixos, tá? Passando em algum momento por algum ponto daquele círculo, tá? A gente vai ter uma elevação, tá? Que dentro de todos os possíveis ângulos vai ser um ângulo X, essa elevação, tá? E vão ter medidas, tá? A primeira delas ali vai ser na altura, que vai formar um triângulo retângulo, a altura vai ser o seno, a parte horizontal vai ser o cosseno, tá? Isso vai formar o primeiro dos três triângulos retângulos que a gente tem na trigonometria, tá? Que vai ser justamente esse aqui, seno, cosseno e 1, tá? Todas as suas medidas. Depois a gente passa uma reta tangente, vai ter outra medida ali que vai lá daquele ponto de tangência até o encontro com a reta em verde, ali vai ser a nossa função tangente, ou o tamanho dela, propriamente dito, né? Depois da origem até esse mesmo ponto de encontro nós teremos a secante, tá? E aí nós teremos um segundo triângulo retângulo, o qual a gente coloca aqui, tá? Com todas as medidas explícitas, né? Ou seja, duas funções trigonométricas e um lado 1. Vai ser sempre assim, duas funções trigonométricas e um lado 1. Então, continuando, a gente vai ter uma reta cotangente, depois a medida lá da tangência da reta cotangente até a reta verde, a primeira aquela, será a função cotangente, tá? E a medida da origem até esse mesmo ponto vai ser aquilo que a gente chama de cosecante, tá? E aí vai finalizar o terceiro triângulo retângulo, tá? E finalizar todas as nossas funções trigonométricas, tá? Onde a gente pode colocar, assim, os três triângulos retângulos, tá? Todos os três triângulos retângulos, tá? Com um ângulo de X, um ângulo de 90 e um desconhecido, né? Por ter dois ângulos iguais, consequentemente, o terceiro também é igual, o que torna todos esses três triângulos retângulos semelhantes, tá? Então, qualquer semelhança que eu faça desses três triângulos, eu obtenho qualquer fórmula da trigonometria. Então, não é nenhum exagero, e eu afirmo isso novamente, que todas as fórmulas da trigonometria, para um único arco, não para soma de arcos, mas para um único arco, saem da combinação ou de Pitágoras de um triângulo desses, ou de uma semelhança entre dois desses três triângulos, tá? Tudo bem? Agora, vamos olhar um pouquinho, um pouquinho mais, para essa figura, na verdade, de uma maneira um pouquinho mais limpa, tá? Eu vou, de novo, traçar algumas medidas aqui. A primeira delas, tá? É uma medida vertical, né? Que parte ali do ponto inicial desse círculo, tá? E a gente vai chamar essa medida, tá? De um radiano, tá? Por que um radiano? Primeiro que ela vale 1, essa medida, tá? Ela é igual ao raio, tá? E aí vem o nome radiano, tá? Ela tem um radiano, ou seja, ela equivale ao raio, tá? E é uma medida qualquer. É como se eu pegasse a medida 1, né? Que poderia ir tanto da origem até o ponto 1, mas eu estou escolhendo reescrevê-la naquele ponto. Eu só quero, na verdade, com isso, chamar a atenção de uma coisa com vocês, tá? Então, na medida que eu fiz isso, eu quero só chamar a atenção que eu posso também fazer dessa maneira. Eu posso pegar aquela medida e encostar ela no círculo. Como assim? É como se eu pegasse onde ela está e deitasse ela até ela encaixar perfeitamente no círculo, tá? E quando ela encaixa perfeitamente no círculo, tá? Esse segmento, esse arco que forma aí, tá? Vai ter um ângulo X, né? E esse ângulo X vai ser aproximadamente 57 e uns quebradinhos, tá? Vai ser 57 graus e uns quebradinhos. Então, essa medida de um radiano equivaler a 57 graus e uns quebradinhos, ou aproximadamente 57, é o que nos faz poder dizer ou poder trocar as medidas de radianos para graus ou de graus para radianos, tá? Acontece que 57 é uma medida muito, né, ou melhor, 57 de seus quebradinhos não nos adianta nada. Então, a convenção que é feita, e por isso que é feita uma convenção, é a seguinte. Antes de qualquer coisa, eu só queria chamar a atenção de vocês. Toda vez que a gente fala de uma função de X e, por exemplo, usa uma função trigonométrica, por exemplo, o seno de X, aquele X está em radiano. Então, o que eu estou querendo dizer é que, a menos que a gente troque previamente ou faça um cuidado para trocar, a gente está dizendo que o X é um valor em radianos, tá? Ou seja, se eu colocar seno de 1, por exemplo, tá? Eu estaria calculando o seno de 57 graus, tá? Mas quando eu coloco 1, eu não estou colocando, não é 1 grau, é 1 radianos, ou seja, 57 graus. Aí vai ser uma medida que vai ser um pouquinho menor que 1, né? Mas tudo bem, nesse caso 0,83, mas não faz diferença quanto ela vale, tá? Então, é essa medida na vertical aqui, tá? Que vai ali do eixo horizontal até o ponto onde termina aquele radiano. Tudo bem? E 1 é igual a 57 graus, né? E é o que acontece quando a gente multiplica pelo número pi, se multiplicar pelo número pi do lado esquerdo é pi, e multiplicando por pi do lado direito, vezes 57 e os seus quebradinhos, adivinha, dá 180. Então, por isso que a gente chama, ou diz, que pi radianos é igual a 180 graus, tá? A gente usa isso para fazer uma troca. Por exemplo, quando a gente quer fazer uma troca de radianos para graus, a gente multiplica por pi dividido por 180, porque você está usando todos os radianos, né? E dividindo ao mesmo tempo pela mesma quantia, só que em graus. Tudo bem? Então, essa é a mudança de variável que a gente faz, tá? Então, tudo isso para dizer que a gente está medindo sempre em radianos, tá? É isso que eu queria chamar a atenção aqui, tudo bem? Se eu pegar e prolongar mais um radiano, se eu colocar mais um radiano, três radianos, né? Mais um pedacinho, tá? Ou seja, 0,14 um pedacinho, adivinha, eu fiz 1, 2, 3, mais 0,14, e eu fiz 3,14 e os seus quebrados, ou ainda pi radianos, né? Que é o que completa um semicírculo completo, tudo bem? E isso vale para cosseno, para tangente, para todas as outras funções, tá? Tudo isso para chamar a atenção que estamos fazendo ou medindo em radianos, fechou? Então, tá, vamos lá, vamos derivar, né? Vamos pegar a primeira função, não precisa ser essa propriamente dita, mas eu acho que é mais fácil começar com essa, tá? Vamos pegar a primeira função, que no caso é o seno de x, e a gente vai se perguntar quem é derivado, né? Bom, se eu for derivar isso pela definição, e talvez seja uma das últimas vezes que eu vou fazer isso com vocês, mas vamos lá, eu vou usar a definição, né? Que é aquela história do limite, né? x mais h menos f de x, ou melhor, f de x mais h menos f de x sobre h, tudo isso quando h tender a 0, tá? Então, se eu fizer isso por causa do seno, né? Eu tenho que cuidar que vai aparecer um seno de x mais h menos seno de x sobre h, tá? E aí, eu tenho que cuidar, porque o seno de x mais h, se eu usar a fórmula de adição, tá? Lembra a fórmula do seno a mais b? Seno a, cosseno b, mais seno b, cosseno a? Exatamente o que está escrito aí, tá? Então, se eu trocar pela fórmula de adição, como de fato ela é, vai ficar exatamente isso. Tudo isso que está escrito aí embaixo é somente o seno de x mais h, tá? Só que tem ainda um... Temos que diminuir ainda um seno de x e dividir por h, tudo bem? Tá bom. Até aí está tranquilo, né? Quando a gente olha para essa fórmula aí, ou melhor, para essa divisão, na verdade, a gente vê que o numerador tem três parcelas, tá? Que eu vou cuidadosamente reordenar, tá? E escrever assim. Quando eu escrevo assim, tá? O que que está acontecendo? Eu posso, por exemplo, me dar conta que a primeira parcela tem um seno de x e a segunda também tem um seno de x. Então, eu já posso isolar um seno de x ali. Então, se eu tentar reescrever agora tudo isso, tá? Eu vou ver que, olha, isolando um seno de x, vai me sobrar aqui, né? O quê? Cosseno e menos um, né? Porque era seno vezes cosseno na primeira parte e seno vezes um na segunda parte. Claro. Tinha um menos, por isso menos um, né? Eu vou usar esse h dividindo só por aquele pedaço, tá? Se eu olhar para a segunda, para a terceira, melhor dizendo, vai ter cosseno de x vezes seno de h, tá? Então, eu já vou colocar aqui cosseno de x, tá? Isolado. E depois eu vou dividir o seno de h por h, tá? E vou separar assim em quatro parcelas. Tudo bem? Da maneira que eu escrevi aí, é uma maneira, na verdade, né? Muito mais simples de olhar. A gente demora para se dar conta que isso vale, mas ela é muito mais simples porque muitas coisas acontecem aqui. A primeira delas é a gente dar conta que seno de x, veja bem, seno de x, tá? Quando h tende a zero, é seno de x. Nem tem h lá para fazer o h mudar, né? Então, tudo bem. Essa é fácil, seno de x. Essa segunda, tá? Se a gente usar o teorema do confronto que a gente viu algumas aulas atrás, a gente consegue mostrar que isso vai para zero. Tudo bem? Essa já não é tão simples. Sugiro que vocês olhem o livro, tá? Para verificar. Se eu olhar para cosseno de x quando h tende a zero, de novo, né? Cosseno de x quando h tende a zero, o h nem parece na minha função, então, de novo, já é cosseno de x. E essa também, pelo teorema do confronto, essa, inclusive, nós fizemos, né? Só a gente usou seno de x sobre x, agora é seno de h sobre h, tanto faz. Então, quando h tende a zero, isso vai para 1. A gente demonstrou que isso vai para 1. Você não pode esquecer que as duas primeiras eram multiplicadas, as duas últimas também eram multiplicadas, e elas todas eram somadas. Agora, me diz, quanto é que é seno de x vezes zero? Zero. Quanto é que é cosseno de x vezes 1? Cosseno. Então, só sobrou um cosseno. Tudo bem? Se a gente se deu conta de onde a gente partiu e onde a gente chegou, a gente vai se assustar um pouquinho, mas vai se dar conta que, opa, pera um pouquinho, a derivada do seno é o cosseno? Sim, a derivada do seno é o cosseno. Tudo bem? E aí vocês podem perguntar, tá, mas é só isso? É só isso. Será que funciona? Será que está certo? A gente pode verificar. Então, a primeira coisa que eu vou verificar com vocês, isso já está demonstrado, tá, seno de x derivado vai dar cosseno de x. Mas antes de qualquer coisa, vamos olhar, né, fazendo de conta que a gente não soubesse ainda dessa sua derivada, a gente já sabe que vai ter que dar cosseno, mas tudo bem, a gente vai analisar a função seno de x, tá, está aí escrita a seno de x. Eu vou olhar o primeiro ponto, o ponto na origem, tá, se eu pudesse fazer ali só na origem, calcular quanto valeria a sua derivada, eu ia descobrir que valeria 1, tá, e eu vou marcar esse valor em laranja como sendo um pontinho, ou seja, o único pontinho laranja que eu conheço da sua derivada, tá. Se eu começo a andar um pouquinho, eu sei que aquela derivada naquele outro ponto ali, que seria, tá, o ponto intermediário entre π meios e zero, ou seja, π quartos, a sua derivada vai ser 0,76, positiva, mas a gente vê que decresce um pouquinho, tá, e também vou marcar esse ponto juntinho ali, né, bem onde ele é para aquele dado x. E se eu for fazendo a mesma coisa, eu vou agora para π meios, e eu sei que ali, eu estou tendo uma reta horizontal, logo essa derivada tem que ser zero, e se eu marcar esse ponto em laranja, ou seja, os pontos em laranja são pontos da derivada, tá, tá marcado ali aquele zero, e assim por diante, tá. Aí quando eu vou andar um pouco mais, eu vejo que essa derivada se torna negativa, tá, e eu descubro que ela é 0,76 negativo, e eu marco também o ponto dela, e assim eu vou indo, tá. Quando eu chegar ali no π, eu vou me dar conta que a derivada vai ser menos 1, e eu vou marcar o menos 1a. Eu acho que já é suficiente para a gente ter certeza daquilo que a gente já sabia, tá. Então se eu fosse passar uma curva, daqui em diante o processo se repete, tá, se eu fosse passar uma curva que fosse satisfazer todos esses pontos, adivinha que curva seria essa, essa em laranja, que a gente sabe que é o cosseno. E é por isso que a gente agora tem certeza, tá, que a derivada do seno é o cosseno. Tudo bem? Legal, né. Agora, tá bom. Será que eu poderia fazer o mesmo raciocínio para descobrir assim, sem fazer nenhuma conta, qual seria a derivada do cosseno? Acho que sim, acho que a gente pode, tá. Claro que dá para fazer conta também, dá para demonstrar como foi feito com o seno, tá. Mas eu vou preferir aqui fazer esse raciocínio para a gente entender, tá. E vou deixar a conta, a demonstração, para vocês tentarem fazer, tá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, a mesma estratégia, vou escrever a função, agora é o cosseno, tá. Tá aí a função branca, se você olhar essa função branca de baixo, ela tem que ser igual à função laranja de cima, afinal é a mesma, tá. E se eu for pegar a mesma estratégia, ou seja, marcar pontos e pensar na sua derivada, o primeiro ponto, tá, partindo de zero, eu me dou conta que a derivada naquele ponto é zero, e aí eu já marco o ponto zero. Tudo bem? Se eu for andar, eu vejo que a derivada se torna negativa, eu vou ver que ela é menos 0,76, e vou marcando. Quando eu vou para aquele pedacinho, eu vou ver que a derivada vai ser menos 1, marco menos 1, tá. E aqui também eu começo a entender que algumas coisas, né, já estão ficando parecidas. Vou andar mais um pouquinho, vai dar 0,76 de novo, negativo, volta esse 0,76, vou marcar ali o valor, em laranja, e aí eu estou vendo que o padrão continua. Então, de novo, é um padrão oscilatório, tá, tal qual o seno ou o cosseno, né. E aí eu vejo que a curva que passa ali é exatamente essa, tá. Caso vocês não tenham se dado conta, essa curva é muito parecida com alguém. Ela não é o cosseno, tá. Ela não é o seno, propriamente dito, mas ela é muito parecida com alguém. Que alguém. Então, vamos fazer o seguinte. Olha para a curva lá de cima, volta para olhar para o seno lá em cima, e eu vou escrever agora o seno lá de cima em verde. Tudo bem? E essa curva laranja de baixo, que é a derivada do cosseno, que eu quero descobrir, eu vou colocar em verde também, tá. E eu vou pedir atenção para que vocês olhem para as duas curvas em verde, tá. E quando eu olho para essas duas curvas em verde, eu me dou conta que elas são muito parecidas a menos do que. Elas estão invertidas em relação ao eixo x, ou seja, elas estão espelhadas em relação ao eixo x. E quando a gente espelha alguma coisa em relação ao x, é porque a gente multiplica por menos 1. Professor, eu não entendi ainda. Então, vamos ver se agora fica mais claro. Está vendo que agora se tornaram iguais? O que eu fiz? Eu espelhei. Vou espelhar de volta, e a gente se dá conta que é exatamente igual ao seno, só que multiplicado por menos 1. Só que isso em verde, embaixo, é a derivada do cosseno. Então, a gente acaba descobrindo o quê? Que a derivada do cosseno é menos a função seno. Isso mesmo, só isso. Simples assim. E aí, eu vou me dar conta que, bom, espera um pouquinho. Se eu sei a derivada do cosseno, eu sei a derivada do seno, e eu posso traçar alguma estratégia para descobrir das outras, seja via gráfico, seja via demonstração, via limite, e assim por diante. Eu posso me perguntar, a partir de agora, quem seria uma derivada das próximas funções trigonométricas, e eu vou começar pela função tangente. E aí, eu posso pegar uma dessas estratégias que eu escolhi. Ou eu faço a demonstração, via definição de limite da derivada, ou eu posso ir pela parte gráfica. Só que, se vocês se derem conta, vamos olhar um pouquinho o que é a função tangente antes de qualquer coisa. A função tangente não é uma divisão? Não é seno sobre cosseno? Da onde eu tirei isso? Daquele primeiro gráfico lá do círculo trigonométrico, com todas as funções, se eu consigo fazer uma semelhança entre os dois primeiros triângulos, eu vou descobrir que tangente está para 1, assim como seno está para cosseno. E aí, sai direto essa fórmula aí. Mas, espera um pouquinho. Essa fórmula, tá? Essa fórmula da tangente, ela é composta por uma divisão de duas funções que eu conheço, e mais do que conhecer, eu conheço também as suas derivadas. Então, será que eu não posso chamar a primeira de f de x e a segunda de g de x e usar a regra do quociente? Por exemplo, eu sei que f de x é seno, eu sei que g de x é cosseno. Bom, eu acabei de descobrir que a derivada do seno é o cosseno, e acabei de descobrir que a derivada do cosseno é menos o seno. E aí, se eu me lembro da regra do quociente, que nós vimos na última aula, a gente se dá conta, não, mas eu parei um pouquinho. Então, tenho todas as ferramentas para poder usar essa fórmula, então vamos usar essa fórmula. Ao invés de fazer a dedução mais difícil, ou até uma análise gráfica, que no caso da tangente não é tão simples assim, vamos direto usar a fórmula da regra do quociente. E aí vocês começam a entender o quão poderoso é a fórmula da regra do quociente, a regra do produto, e assim por diante, tá? Então, se eu for usar isso para descobrir a derivada da tangente, eu vou primeiro escrever o quociente e vou começar a escrever um por uma. Quem é a primeira? G. G é cosseno, tá escrito. Quem é a segunda? F'. F é a derivada do seno, que é o cosseno também. Depois o menos, depois a F, que é seno. E depois a G', que é a derivada do cosseno, ou seja, menos o seno. Tudo isso dividido pela G², que é cosseno. Então, cosseno ao quadrado vai ser a G². Então, aqui nós temos a fórmula da tangente, ou melhor, isso por si só já é a derivada da tangente. Só que daí a gente se dá conta que todo esse numerador, quando a gente multiplicar ali seno por menos seno, vai dar um negativo, né? Ou seja, aquele menos com aquele outro menos vai dar mais. Então, a gente vai ter a primeira parcela que vai ser cosseno vezes cosseno, sendo cosseno ao quadrado. E a segunda vai ficar mais seno ao quadrado. Tudo bem? E cosseno ao quadrado? Mais seno ao quadrado, pessoal, é 1. Basta fazer um Pitágoras naquele primeiro triângulo retângulo lá que eu mostrei pra vocês, tá? Bom, se todo o numerador é 1, basta que eu escreva 1 no lugar de tudo isso. Não preciso nem me estressar com mais nada. E aí, bom, o que tá embaixo é o que tá embaixo. Não tem o que fazer. Cosseno ao quadrado de x. Eu me dou conta que a derivada da tangente é 1 sobre o cosseno ao quadrado de x. Se vocês lembrarem, tá? Cosseno, tá? É 1 sobre a secante. Ou, se preferirem, secante é 1 sobre o cosseno. E ao quadrado vai ficar secante ao quadrado. Então, a gente também pode, pra escrever sem ser uma fração, pra escrever direto como uma função trigonométrica, ver que a derivada da tangente virou simplesmente secante ao quadrado de x, tá? E que juntamente com as duas que eu já sabia, já foram 3 das 6 fórmulas, das 6 derivadas, melhor dizendo, das funções trigonométricas, tá? E se a gente usar toda essa mesma estratégia e agora daqui adiante pra descobrir as outras 3 basta fazer por regra de produto ou quociente, a gente vai descobrir todas as outras 3 derivadas de funções trigonométricas. Eu já vou colocar aqui pra vocês, tá? Serão essas 3 aqui, a derivada da secante, da contingente e da cosecante em ordem. Então, todas essas são as derivadas das funções trigonométricas. Tudo bem? Tirando seno e cosseno, todas as outras, a partir do conhecimento das derivadas de seno e cosseno, saem simplesmente, né, por regra de produto ou quociente. Basta que a gente aplique, se quiserem fazer esse exercício, é um bom exercício pra fixação. Tudo bem? Então, tá. Será que isso tudo funciona? Será que isso tudo tá certo? Será que... Será que acabou? Vamos pensar o seguinte, tem um exercício no livro, tá? Eu vou colocar aqui uma figura 3D, que é um exercício que usa, basicamente, toda essa ideia de funções trigonométricas aplicadas à derivada, tá? Então, aqui, o exercício, ele é um exercício que ele compõe-se, tá? Como uma ideia de uma sombra que um prédio faz, tá? Mediante a posição do sol. Então, imagina que eu tenho sol e que eu tenho um raio de sol que vai fazer uma sombra naquele pedacinho ali. Então, eu vou ter uma sombra, né, medida na horizontal, um prédio que deve ter uma certa altura no vertical e essa sombra, ou melhor, esse raio de sol fórmula aí um triângulo, na verdade, que tem um ângulo. Tudo bem? Então, esse exercício eu decidi fazer, só antes disso, chama a atenção que os raios de sol um pouquinho antes não fazem, não tocam no chão, por isso forma a sombra e os que vão depois, né, formam a luz e por isso também não fazem parte da sombra. Tudo bem? Tá bom. Então, tendo em vista isso, a gente pode começar a escrever algumas coisas. Aquele ângulo que forma a gente pode chamar de θ. Essa base a gente vai chamar de comprimento da sombra na horizontal, ou seja, um x, tá? E vamos supor que a gente saiba que a altura do prédio vale 30 metros, tá? Ou é 30 metros. Exatamente o exercício que está no livro. Eu achei o exercício da maneira que ele está exposto um pouco confuso para o entendimento, então eu resolvi explicar ele para vocês, tá? Tudo bem? Se eu aumentar, ou baixar, perdão, a posição do sol, eu aumento o comprimento da sombra. Tranquilo? Se eu aumentar a posição do sol, todo mundo está vendo que diminui o comprimento da sombra. Eu vou fazer isso de novo. Se eu baixar a posição do sol, diminui o θ. Tudo bem? Se eu aumentar o θ, é porque aumentou a posição do sol e diminuiu o comprimento da sombra. Então, olha o que eu acabei de dizer. Na medida que θ aumenta, que o ângulo aumenta, diminui o comprimento da sombra. Tudo bem? Só chamando a atenção, como eu já tinha falado, isso vai formar um triângulo, que a gente pode escrever ali no canto, onde as medidas eu já sei, ou seja, a vertical dele, é um triângulo retângulo, a vertical dele é 30, a horizontal é x e forma um ângulo θ. Tudo bem? Então, vamos supor o que o livro propõe, é que a gente descubra a variação dessa sombra x mediante a variação do ângulo θ. Isso não é um exercício fácil, pelo menos se a gente não fez nenhum até então, mas nada mais é do que um exercício de derivado. Derivado o que é? De novo, taxa de variação de uma função em relação a uma variável. Então, aqui a função vai ser o x, em relação a tal variável θ. A gente está acostumado com f em função de x, mas tudo bem, vamos fazer aqui o que aconteceria. Então, aqui a gente tem que tangente de θ igual a 30 sobre o x. Por quê? O que é tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente, ou seja, o cateto oposto ao ângulo θ é o 30 e o cateto adjacente é o x. Então, a gente escreve assim. Mas como a gente quer x em função de θ, a gente faz o contrário. A gente passa o x multiplicando, passa a tangente dividindo e fica com essa fórmula aí. Tudo bem? Mas ainda, um pouquinho melhor, a gente pode reescrever como 30 vezes com a tangente de x, porque afinal a contingente é a mesma coisa que 1 sobre a tangente. Se a gente trocar isso, a gente tem uma função, uma função de x em relação a θ. Então, a gente, de novo, tem x em função de θ e pode escrever x que depende daquele ângulo θ. Tudo bem? E isso é igual, como eu já tinha escrito, 30 vezes com a tangente de θ. Então, o que eu quero? Eu quero descobrir a derivada dessa função, ou x' em relação a θ. A gente está acostumado a descobrir f' em relação a x. Então, quem é a variável sempre? É o x. Aqui não é o x, aqui é o θ variável. Então, eu preciso derivar aquilo que está do lado direito ali daquele igual, ou seja, 30 vezes o cotangente de θ em relação a θ. E quando eu faço essa conta, eu me dou conta que a derivada de uma constante vezes uma função é a constante, como a gente já sabe, vezes a derivada da função. Se vocês voltarem um pouquinho ali o vídeo, vocês vão ver que a derivada da cotangente é menos cosc²x. Nesse caso aqui, como a variável é θ, então é menos cosc²θ. E se a gente juntar isso, a gente vai ter que isso é menos 30 vezes cosc²θ. Então, na medida que θ varia, eu tenho a velocidade com que varia aquele comprimento da minha sombra. Então, se eu colocar qualquer θ ali, eu vou ter a velocidade com que muda o comprimento da minha sombra. Vamos fazer um teste. Se eu colocar, por exemplo, θ é igual a 45 graus. O que acontece? Bom, primeiro que 45 graus, de novo, é graus. quando a gente for colocar, eu vou pensar em radianos. Isso é equivalente a π sobre 4, tá? Então, π sobre 4 é o que eu tenho que colocar lá dentro. Quando eu, antes de colocar direto lá dentro, eu me dou conta que cosc²θ é 2 sobre raiz de 2. Como assim? Se vocês não lembram, tá? Cosc²θ é o inverso do seno. Então, por exemplo, cosc²θ é igual a 1 sobre seno. Quanto é que é o seno de 45 graus ou o seno de π quartos? É raiz de 2 sobre 2. Então, se vocês vão imaginar que é 1 dividido por raiz de 2 sobre 2 que vai resultar em 2 sobre raiz de 2. Vai inverter, tudo bem? Só que o que está lá dentro é a cosc². Então, a cosc²θ de π sobre 4 é o quadrado do que eu acabei de descobrir. E isso vai dar 4 em cima por 2 embaixo, ou seja, vai dar 2. E aí, quando eu vou descobrir a variação da minha sombra x em relação àquele ângulo específico, é só colocar os valores lá dentro. Então, eu tenho menos 30 vezes cosc² de π sobre 4 que eu acabei de descobrir ser 2. Então, menos 30 vezes 2 é menos 60 e essa é a variação. Só, antes de a gente parar por aqui, a gente tem que se dar conta do negócio. É a variação em metros por radianos. Em outras palavras, é o quanto vai variar em metros para cada radiano que muda. Isso é difícil de imaginar, né? Para a gente imaginar, a gente está acostumado com graus. Para a gente imaginar mais fácil isso, eu sugiro que vocês façam uma mudança de radianos para graus aqui para entender, tá? Então, aquilo que eu falei. O que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar por 1, mas o 1 adequado, tá? Esse 1 é π sobre 180 que é a mesma coisa, só que um está em radianos, o outro está em graus. E a gente vai ter direto, vai cortar radianos de cima em verde com radianos de baixo em branco e a gente vai ter simplesmente menos π sobre 3 e aqui a resposta vai estar em metros por graus, tá? O menos porque já estava ali, 60 dividido por 180 vai dar 3. O π já estava ali, os radianos se cancelaram e a gente tem simplesmente metros sobre graus, tá? Se a gente colocar em números, tá? π sobre 3 é 1.05 mais ou menos, tá? Aproximados, não é igual. Então, a gente vai se dar conta que ele muda ou ele diminui 1.05 metros para cada grau que muda aquela inclinação. Agora, é mais fácil de enxergar. Então, se eu aumentar um grau, tem que diminuir 1,05 metros. Tudo bem? E isso faz sentido com aquilo que a gente tinha visto, né? Olha, essa variação aqui é essa para aquele ponto, tá? Então, naquele ponto quando diminui o θ aumenta a sombra. Se eu aumentar o θ tem que diminuir. Então, eu estou vendo aqui para aquela medida π sobre 4 é menos 1.05 metros sobre graus. Tudo bem, pessoal? Então, tá. Chega por hoje. É só uma introdução à parte de funções ou derivadas de funções trigonométricas, né? E a gente vai ver bastante coisa nos exercícios que eu vou deixar depois. Tudo bem? Então, tá. Por hoje chega.